Tá aqui, canivete em alto padrão da Booker, top né, ó detalhe, abertura, uma das mãos, lindo por demais né, fechamento também com uma das mãos, é uma lâmina tantô, olha esse cabo amadeirado que esse cinza ficou espetacular né, um canivete de respeito hein, olha que peça top meus amigos, olha essa lâmina tantô, clip preto, lindo por demais né, tá aqui, canivete da Booker só aqui nos caçadores de facas, lindo por demais né, tá aqui, top. Tchau, tchau.